Olá, crianças! Como é que vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Estão com saudade da escola? Eu tô morrendo de saudade de vocês. Tô morrendo de saudade da escola e de tudo, mas com fé em Deus, tudo isso vai passar, né? E a gente vai voltar nossas aulas normais, certo? Então, nossa revisão de hoje vai ser sobre os meios de comunicação, viu? Só que antes da gente começar, a gente tem que fazer o quê? Conversar com o Pai do Céu. Então, vamos uma musiquinha? Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para falar, fecha os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para orar, fecha os olhinhos para orar. Vamos fechar nossos olhinhos e falar com o Papai do Céu. Sempre a gente tem que falar com o Papai do Céu antes de qualquer coisa, que ele nos ajuda sim. É isso? Querido Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia. Obrigada, Senhor, pelo meu lar. Obrigada pelo pão de cada dia. Obrigada pela minha escola, pelos meus pais. Obrigada por tudo, Papai do Céu, que tem feito comigo, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir para que nesse dia e em todos os dias da minha vida, vós esteja sempre ao meu lado, me protegendo, me guiando. Envie a teus anjos guardiões para que possam me proteger. Não permita que eu fique doente. Pai, quero também te pedir, em nome de Jesus, para que vós lance sobre nosso planeta Terra, tua unção de cura. cura e todos os pacientes que estão nos hospitais. Amém. Vamos, uma musiquinha? Vamos, o Rei Davi, de novo? Vamos lá? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o Rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o Rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como rei Davi Então gente, vamos começar nossa aulinha Nós vamos fazer novamente uma revisão, né? Novamente não, revisão é agora A gente vai falar sobre os meios de comunicação Sem os meios de comunicação, se não fosse meio de comunicação A gente não estava se comunicando hoje, né? Se não tivesse o celular, a internet Como é que a gente estava fazendo nossas aulas, né? Estava todo mundo em casa sem fazer nada E aí ia acabar, né? Que ia perder o ano, né? Porque até agora, né? A gente, né? Sem ter aula Mas aí, graças a Deus, primeiramente E aos meios de comunicação A gente consegue ter, né? Essa troca, eu posso passar as mensagens pra vocês E você receber e fazer as suas atividades Então, ele é muito importante Os meios de comunicação na vida de todos nós, né? Atualmente, o meio de comunicação mais utilizado em todo o mundo Vocês sabem qual é? É o telefone celular, né? Porque o telefone celular A gente leva pra onde a gente for Pra qualquer lugar E a gente consegue se comunicar com qualquer pessoa Até mesmo longe do país, né? Então, o principal meio de comunicação O mais usado no mundo atualmente É o telefone celular, né? Com ele a gente pode assistir também uma televisão A gente pode assistir algo na televisão A gente pode fazer pesquisa na internet, né? A gente pode também tirar fotos, né? Ele atualmente, ele assim É um dos recursos indispensáveis à nossa vida Não é isso? Então, tô gravando essa aula por onde? Por um celular Então, o meio de comunicação Ele é muito importante O celular é um dos mais importantes Hoje em dia, né? Mas Não é só o celular que é o meio de comunicação Existem vários outros tipos de meios de comunicação, né? O computador O computador a gente passa e-mail Apesar que no celular também passa Mas assim, a gente quer um trabalho mais longo Alguma coisa A gente utiliza o computador Não é isso? A gente... A televisão A televisão também é muito usada, né? Principalmente nessa época de pandemia Quando vocês estão em casa E ficam aqui assistindo televisão, né? Juntamente com a família ou não O livro O livro é um meio de comunicação também Muito importante E a gente utiliza sempre em nossas aulas O livro, né? Que é um meio de comunicação A carta é um meio de comunicação Mas só que a gente não tá assim Muito utilizando a carta ultimamente, né? Porque a carta É... Como a gente tem um telefone A gente não precisa mais mandar a carta, né? A não ser assim É utilizado mais por repartições públicas, né? Por lojas, departamento, né? Aí... Mais por isso E os meios de comunicação Eles têm história Eles não começaram agora, né? Eles vêm se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Um dos primeiros foi a carta Que era na época No que começou Era a mais popular, né? Queria mandar uma mensagem Mandava uma carta Apesar de que passava tanto tempo Pra uma carta chegar Às vezes passava até o meio, né? De uma localização pra outra, né? Então, a carta Quem fazia a entrega de cartas Era o Correios Ainda faz a entrega de cartas, né? As correspondências Ele também entrega A gente vai num site Faz algum pedido Né? De algum produto Então, a gente Quem é que vai trazer São os Correios Que traz pra gente, né? Então, o Correio Ele teve início no Brasil Há mais de 350 anos, né? E, assim, na época Ele simplificava o processo De enviar e de receber mensagem Naquela época Que ele foi inventado Agora, né? Receber mensagem e enviar Tá muito mais fácil Os jornais e revistas Também são utilizados Mas hoje em dia São utilizados o que? Os telejornais E essa revista também A gente vê muito mais Na internet Máximo Isso não significa Que não tenha Ainda naquele jornal Tradicional, né? E o primeiro jornal A ser instalado Fundado no Brasil Foi em 1808 E se chamava A Gazeta do Rio de Janeiro, né? O telégrafo O telégrafo Ele era mais rápido Ele era ainda mais rápido Que a carta, né? Porque ele é uma mensagem Através de código Então, ele tem cerca De 160 anos No nosso país, né? O telefone Eu já falei Não tem nem o que falar muito, né? Ele também tem muitos anos Ele foi instalado no Brasil Em 1877 O raido A primeira transmissão De raido no Brasil Foi em 1922 Antes da chegada Da televisão no Brasil O raido era O meio de comunicação Mais usado Porque ele levava A comunicação mais rápida Para a pessoa, né? As transmissões De jogos Antigamente Tinha até Raido Na Novelas Em raido, né? Tem Show de calouros Como tem Aqueles shows Que tem Na televisão Que vai cantores, né? Que os cantores vão cantar Que tem concurso De cantores Para quem canta melhor Também existia na época Mas só que era no raido Então Antes da televisão chegar Era tudo no raido Depois que a televisão chegou Então as pessoas esqueceram Mais um pouquinho Do raido Né? Ela é Agora O rádio, né? Agora Ele Utiliza mais a televisão Para assistir Aqueles Programas De televisão Que mostram Show Filmes, né? E tudo mais Então Essas São Algumas Algumas revisões Do meio De comunicação A internet Ela é muito importante Você sabendo usar Né? Ela liga Pessoas Em diferentes Lugares Em diferentes Países Ela é bastante Importante Também Certo? E Hoje em dia As pessoas Que não tem Que possui Que não tem não Que possui Deficiência visual Deficiência auditiva Né? Elas também Deficiência na fala Elas também Podem se comunicar Através de telefone Né? As pessoas Que não falam Então Tem um aplicativo Que ela escreve A mensagem Que quer Passar, né? Porque nem todo mundo Consegue Identificar Aquele código de Libra Eu mesmo Em particular Não sei Então Ela digita A mensagem Que ela quer Né? A pessoa que é Muda Ela digita A mensagem Que ela quer E ela E No aplicativo Sai a voz No computador Dizendo o que ela Quer E a gente Entende, né? Ou então Também Para os cegos Também, né? As pessoas com Deficiência Que é possível Também São utilizadas A nossa atividade Que está Na plataforma Que deverá Ser respondida Na plataforma Ela tem o seguinte Marque a opção Em que só aparece Meio de comunicação Então Ônibus Individual Que só quem usa É só uma pessoa Né? Não usa A televisão É o meio de comunicação É Ela é individual Não Porque você está Num ambiente E muita gente Está utilizando ela Ao mesmo tempo O meio de comunicação Visual É aquele que você Só usa Né? Só uma pessoa Está usando Naquele momento A pessoa não Poderá usar Então É o individual Entenderam O que é individual E você vai Marcar a opção Que está falando Sobre o meio De comunicação Individual Na primeira opção Tem rádio Televisão Carta E fax Na segunda opção E-mail Rádio Revista E carta Na terceira opção Tem carta Telefone Fax E e-mail E na quarta opção Tem fax Rádio Televisão E telefone Quais dessa São todas Meio de comunicação Individual Na terceira questão Tem qual é o meio De comunicação Mais usado No mundo Hein? Qual que se usa Mais no mundo Hoje em dia Atualmente Né? Eu falei aqui Né? Só se você Voltar um vídeo Um pouquinho Você vai saber Na Na quarta questão Tem assim Qual era o meio De comunicação Mais popular No Brasil Até a chegada Da televisão Antes da televisão Chegar no Brasil Para o meio De comunicação Mais usado Na quinta Questão Tem Quais recursos De comunicação Que a internet Que a internet Que a internet Dispõe atualmente Os recursos Que ela dispõe Que a gente Que a gente tem Aquelas comunicações Quais são Vamos lembrar Um pouquinho Né? É isso? E na sexta questão Eu coloquei Uma imagem Com vários tipos De meios De comunicação E aí tem assim Dos meios de comunicação Apresentados abaixo Escreva os nomes Do que você mais utiliza Então tem vários tipos De meios de comunicação Aí você vai escrever Não vai circular Nem vai marcar um x Você vai escrever Os que você mais utiliza No seu dia a dia Certo? Então essa é a atividade Da nossa Que está na plataforma Que você deverá Responder Na plataforma Entendeu, gente? Então Até a próxima aula de história Beijo Saudade de você